Se você pensa que conhece a história de Tiradentes, está na hora de revisar seus conhecimentos. Nesse vídeo vamos descobrir a verdadeira história do herói da independência brasileira, além de seus aspectos menos conhecidos. Venha conosco a conhecer a vida de Tiradentes. Bem-vindos, aqui é Marcos Mendonça, do canal Me Sabe. E vamos conhecer a verdadeira história de Tiradentes. A casa foi cercada por soldados, dessa vez do Edo Brasileiros. O vice-rei não correria o risco de enviar gente da terra, possíveis simpatizantes. Já havia perdido o rastro do homem uma vez. Não o perderia esta segunda. Eram portugueses do Estremócio, uma cidadezinha lá do Alentejo, quase fronteira da Espanha. Eram 10 de maio de 1789. A porta do pequeno sobrado que cercava, um prédiozinho típico do Rio de Janeiro de então, não estava trancada. E seu dono, o velho Ourives Domingos Fernandes da Cruz, havia saído. Mas lá em cima, para além do segundo andar, dentro de um pequeno cômodo que se fazia de sótão, o alferes Joaquim José da Silva Xavier se escondia atrás das cortinas da cama. Reparado para resistir. Durante os longos minutos em que calculava o que fazer, deve ter imaginado como quase dera certo. Ah, se me apanhasse em Minas, comentou com um amigo, apenas uns dias antes. Ele quase conseguiu fugir. Por tão pouco. Será que a Revolução ainda tinha chance? Aos 42 anos, Tiradentes era um homem alto e já ficava grisalho. Carregava, segundo alguns historiadores, uma tênue cicatriz no rosto. A moda dos oficiais militares mantinha um bigode bem aparado que descia até os cantos dos lábios. Cuidava dessa aparência mesmo anos depois, quando já haviam sido confiscados quase todos os seus ventes. E estava a caminho da forca. Ainda ali ainda estavam na cela os inseparáveis ferrinhos de Tiradentes. Um espelho e não uma, mas duas navalhas. Seus últimos pertences. Provavelmente não se reconheceria no rosto barbado pelo qual a história oficial como mencionou representava. Não era um homem pobre. Além de sua casa e da sociedade em uma farmácia, ambas em Vila Rica, era dono de uma pequena fazenda com 50 quilômetros quadrados na fronteira do rio com Minas. Tinha cinco escravos, sendo um deles uma criança. Gado, mas não foi muito longe na escola. Mas escrevia fluentemente e encarava, embora com dificuldades, livros em francês. Era um homem curioso, capaz de discutir longamente a filosofia política dos movimentos liberais nascentes. A formação de estados e a justiça das leis, sem qualquer diploma, se tornaram um engenheiro civil competente na vida prática. Era referência por sua capacidade de pôr e tirar dentes. Tiradentes. E conhecia inúmeras plantas medicinais. Não tinha a sofisticação de alguns de seus contemporâneos, que passaram pelas melhores universidades europeias. Mas, de simples, sua família tinha pouco. O pai fazendeiro ocupara cargos na alta burocracia em São José del Rey, atual Tiradentes. Tinha dois irmãos padre, indício de educação formal superior. Seu primo irmão, o Frei José Mariano Veloso, foi o primeiro grande botânico brasileiro, cujos estudos serviram de base para a criação do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Embora conhecido mais por Tiradentes do que qualquer outra coisa, na vida, o alférez Joaquim José da Silva Xavier ganhou inúmeros apelidos como o República ou o Liberdade. Não à toa, era um empolgado. Ele falava sobre os planos de sedição, com quem pudesse nas estradas, estalagens e tabernas. Os companheiros de quartel. Quando podia, até prometeu cargos futuros. Quando chegou ao Rio de Janeiro, no final de março de 1789, uma das primeiras portas em que bateu foi de Simão Pires Sardinha, que ele conhecia de vista. Natural de Serro Frio, terra dos diamantes, era um tipo raro. Nasceu de escravo, fizeram a universidade em Portugal. Naturalista, foi um dos primeiros a estudar fósseis no país. Na primeira de três visitas à Sardinha, em 26 de março, Tiradentes levou consigo um exemplar em inglês de História da América Inglesa, escrita pelo pastor e historiador escocese William Robertson. Os Estados Unidos se declararam independentes da Inglaterra em 4 de julho de 1776, o que culminou em uma guerra sangrenta de oito anos. A inovadora constituição do país começava a ter efeito justamente naquele março de 1789, e George Robertson estava há semanas de tomar posse como o primeiro presidente de uma república moderna. Os Estados Unidos eram a maior inspiração de vários dos inconfidentes mineiros, e dentre eles estava Tiradentes, que devoravam o que podia sobre as ideias que moveram a independência norte-americana. Em uma das visitas à Casa de Sardinha, ele levou um pequeno livreto que agregava às constituições de seis das treze colônias norte-americanas, a declaração de dependência escrita por Thomas Jefferson, o ato que liberava a navegação dentro dos Estados constituídos, e uma pica de outros documentos jurídicos. Estava ali a base pela qual os inconfidentes pensavam no novo Brasil. Ou seja, era tudo baseado dentro da Constituição e do que aconteceu com os Estados Unidos. Dos planos dos libertários, o vice-rei do Brasil, Luiz Vasconcelos de Souza, já sabia de tudo. Foi entre os dias 24 e 25 de março de 1789, receber uma carta do jovem governador de Minas, o Visconde de Barbacena, alertando para uma conspiração pela independência. Crime de primeira cabeça, de lesa majestade, máxima traição. Pela carta, Barbacena também lhe apresentava o coronel das tropas auxiliares, Joaquim Silvério dos Reis, autor da denúncia. Silvério estava a caminho do rio. Por último, o Visconde recomendava que Tiradentes fosse preso. Sugeria usar como desculpa a surfeita de que ela fosse contrabandista. Tiradentes, então, foi conversar com o vice-rei e a conversa transcorreu de forma tranquila. Sua licença em Minas, no entanto, estava por acabar. Decisava se apresentar no quartel ou corria risco de que lhe dessem baixa. Iria demonstrar disciplina. Não teria permissão para deixar a capital. Sem que soubesse, nunca mais deixaria o Rio de Janeiro. Nunca mais veria a beleza, fertilidade e riqueza daquele que um dia chamou de um país Minas Gerais. O sobrado em que Tiradentes se hospedava na Rua dos Quartéis, hoje, conselheiro Saraiva, ficava a menos de um quilômetro da casa alugada pela Oférez. O sobrado pertencia a Inácio de Andrade Souto Maior Rendon, um rico dono de terras lá em Nova Iguaçu. Seu irmão, o conde de Arganil, era reitor da mais importante universidade do Império Português, Coimbra. Décadas depois, seu filho, feito marquês de Itanhaém, seria tutor de Dom Pedro II. Tiradentes pedia refúgio num dos engenhos do amigo poderoso na Baixada Fluminense. E de lá, um rico pudesse levá-lo para o interior, desviando-se, escondido nas estradas principais, até a divina com Minas Gerais. De cada um, recebeu uma carta que eu recomendava. Quando os soldados foram a este engenho prender geradentes, um escravo da casa, porém, disse que o Oférez retornou ao sobrado à meia-noite daquele dia. Trazia suas malas e só saiu de lá às três da madrugada. Na acariação com o patrão e seu amigo, o criado explicou que dormiria cedo e que devia estar enganado. Depois da prisão, os soldados encontraram a bagagem do Oférez no engenho do Mato Grosso, em Nova Iguaçu. O marechal de campo Inácio de Andrade, em Souto Maior Randon, jamais foi interrogado. Os boatos que circulavam sob o motivo da fuga de Tirarente já eram muitos. Fugia de uma dívida. Estava procurada por contrabando de diamante ou ouro. Talvez, estivesse até envolvido em um plano de independência. Será? Outros três dos seus escravos haviam sido levados por Sánchez Brandão. Três dos seus escravos os esperariam na margem do rio Paraibuna, entre Rio e Minas, com a missão de preparar uma canoa para que o Oférez cruzasse em fuga. Ou seja, o plano já estava todo arquitetado para ele fugir. Aqueles foram dias de aflição. E aflito, Silva Xavier tomou a decisão que lhe custou a vida. Tiradentes é, oficialmente, patrono cívico do Brasil. O Duque de Caxias, herói da Guerra de Paraguai, é patrono do Exército. E é, no mínimo, curioso que o Judas eleito pela história brasileira, o coronel Joaquim Silvério da Silva, Montenegro Leiria Grutis, delator da Inconfidência, fosse tio de Caxias. Sua mulher, Bernadina Quitéria de Oliveira Belo, era irmã de Maria Cândida, mãe do Duque Silvério, tinha 33 anos. Era um dos homens mais ricos de Minas e também dono de maiores dívidas com o governo. Num momento de desespero, acreditando que a revolução caminhava para o fracasso, decidiu que, se delatasse todos, poderia obter de prêmio o perdão da dívida. Chegar ao Rio no dia 1º de maio, Tiradentes foi informado disso. O que ele não sabia era que seu bom amigo era também seu algoz. Escondido no sótum da Rua dos Latoeiros, o Alférez pediu a Domingos, seu anfitrião, que procurasse por Manuel José de Miranda, o cunhado do Marechal de Campo. Iria confirmar a ira lá para a Baixada. E o padre Inácio, Tiradentes, pediu que procurasse Silvério dos Reis. Silvério era um amigo, ele disse. Pode confiar. Desejava saber em que termos boas coisas, mas não entrou em detalhes. Tiradentes foi então encontrado. O padre Inácio de Lima, um rapaz de 27 anos, sobrinho de Dona Inácia, que sabia do paradeiro de Tiradentes, foi então levado ao vice-rei e depois de confrontado por ameaças, ele então revelou o paradeiro. O Bacamarte estava carregado, mas quando os soldados entraram no pequeno quarto, o Alférez preferiu não resistir. Talvez ainda houvesse chance para a revolução mesmo sem ele. Joaquim José da Silva Xavier foi o primeiro dos presos pela Inconfidência Mineira. Silvério dos Reis, o delator, foi o segundo. Quando o contato entre Tiradentes e Simão Pires e Sardinha, o bem relacionado filho de Checa da Silva e fez evidente que esse rei do Brasil rapidamente o liberou para que viajasse a Lisboa e fosse para longe do risco. Na capital portuguesa foi interrogada uma vez por procuração de forma burocrática por alguém que tinha pouca intimidade com o processo. A conversa jamais prosperou. O padre Inácio, Dona Inácia Gertrudes e Seu Domingos foram presos por meses, interrogados e liberados. O capitão Rego Fortes e o cunhado do Marechal de Campo Manuel José de Miranda foram igualmente interrogados. Rego Fortes morreu na prisão. O Marechal de Campo em cuja fazenda foram encontradas as malas do Félix sequer foi procurado. Mais de três anos do inquérito houve pouco esforço para investigar além das fronteiras mineiras. Se tivessem ido mais a fundo veriam que são influentes de Minas Gerais e do Rio de Janeiro que eram simpáticas a esta ideia de independência. Apenas após alguns meses da prisão do Alvarez a Bastilha caiu em 14 de julho de 1789. Ainda antes da forca ser erguida no centro do Rio Luís XVI se viu obrigado a assinar uma constituição na qual abria a mão dos seus poderes absolutos. Quando a guilhotina desceu pela primeira vez em Paris Tiradentes ainda respirava. Entre pisante Tiradentes naquele 10 de maio em 1789 e o enforcamento dele em 21 de abril de 1792 algo mudou na percepção dos portugueses. República e liberdade apelidos apelidos de Tiradentes ideias perigosas e aparentemente prenúncio de um tempo por vir. Os Estados Unidos que moveram sonhos de tantos inconfidentes já não eram mais o exemplo isolado. Tiradentes foi o único levado à forca mas não foi o único morto pela punição. Dois dos seus grandes poetas acades mineiros morreram pelas agudas da cadeia. Outros dois morreram antes de ouvir a pena. Tiradentes não era o mais pobre não era o mais educado muito menos era como leram alguns um, dois menos capazes de exercer a influência. Seus últimos dias de liberdade no Rio mostram o traço mais notável de sua personalidade a capacidade de envolver gente de todas as classes de seduzir de cultivar alianças assim como mostram sua inconsequência seu agir sem pensar pela ansiedade e a sua exposição demasiada. No período da prisão apenas um detalhe destino dos outros após inúmeros interrogatórios o único real confesso. Tiradentes é muito mais do que um herói da dependência brasileira. Ele é um símbolo da luta pela liberdade de justiça e sua história merece ser conhecida e lembrada. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo que você tenha aprendido mais sobre a vida desse grande brasileiro. Ficamos por aqui. Se gostaram deixe seu like comente se puder espalhe. Aqui é um canal simples mas com muita vontade. Até breve se Deus quiser. se você quiser. Se inscreve e se inscreve no canal. Obrigado.